Morreu na madrugada desta quinta-feira em decorrência de problemas cardíacos o desembargador aposentado João Carlos Brandes Garcia. Brandes foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O corpo está sendo velado no Tribunal de Justiça. A partir das três da tarde haverá um culto ecumênico e às quatro e meia o corpo será sepultado no cemitério Parque das Primaveras, próximo ao Lago do Amor.